Deixa eu falar com a minha amiga Márcia que tá aqui. Márcia, você gosta de mágica? Nossa, muito. Não é? Eu fiz uma... fizeram uma mágica comigo semana passada, que a gente vai mostrar agora. Sem brincadeira, eu fui pra casa pensando como é que ele fez aquilo, como é que ele fez aquilo. Eu quase subornei o Cadu pra ele me contar. Ele não contou. Não contou. Você fica pensando também nessas coisas? Eu fico. Pois é. Você gosta, gente, de ilusionismo? Pois é, aqui também tem no SBT e você. O Cadu, querido amigo nosso, fez um número assim, ó, à distância, viu? Você não vai acreditar. Vamos ver. Cadu, tudo bem com você? Olá, Mira. Tudo ótimo. Como é que você tá? Eu tô bem, mas eu tô tensa, porque falaram que você vai fazer uma mágica comigo assim. Eu não sei o que que é e aí eu tô nervosa, tô preocupada, tô com medo de errar. Eu acho que é uma mágica que eu acho que é uma mágica que eu acho que nunca foi apresentada por um brasileiro, esse número aqui, porque é uma ideia de alguns mágicos americanos, de um formato de espetáculo virtual. Porque eu tô estreando meu espetáculo virtual agora. Então, eu participei de algumas conferências de alguns mágicos de vários países aí, onde eles trouxeram algumas ideias e eu misturei com as minhas e fiz esse bem bolado aqui de uma experiência nova. Tá certo. Todo mundo tá se reinventando, né, Cadu? Isso é importante, porque a gente força nossa mente a conseguir novas saídas, né, pra esse momento. Que legal. E aí, como é que vai ser? Como é que eu vou começar? Tô vendo que tem um monte de carta aí na mesa. Exatamente, ó. Exatamente, ó. Tem algumas cartas que estão viradas pra baixo que você não vai ver elas por enquanto, certo? Certo. Tá? Aí eu tenho algumas, na verdade, são cinco cartas viradas pra baixo que você não vai ver e tenho cinco cartas viradas pra cima. Tá. Que são, uma é a estrela. Certo. A outra é o quadrado. Uhum. O círculo. Tá. As ondas. E a cruz. A cruz. Esses símbolos, eles são símbolos SPN. Eles foram criados pra fazer testes psicológicos com as pessoas. E quando eu criei esse número, eu resolvi pegar esses símbolos, porque eu acho que, como a conexão, a mágica virtual, ela tem que ser mais psicológica do que visual. Pra que a gente consiga interagir de verdade com a pessoa que tá do outro lado. Legal. E por aí que eu resolvi pegar esses símbolos e trazer pra dentro da mágica. Boa. Tô enxergando todos aqui bonitinho. Legal. E eu trouxe também um envelope com um ponto de interrogação, Mira, que eu vou deixar aqui o tempo todo, certo? Certo. Legal. E agora, Mira, antes da gente... Como eu vou fazer um teste psicológico com você, a gente já se conhece há um bom tempo, a gente já bateu papo várias vezes, mas é importante a gente deixar bem claro pra quem estiver assistindo em casa, porque a gente não combinou nada antes de fazer isso aqui. Certo. Certo. E, Mira, eu queria entender alguma coisa de você. Eu queria que você me falasse um lugar. pode ser aqui no Brasil, só pra mim estabelecer essa conexão com você, pode ser um lugar aqui no Brasil ou um lugar fora do Brasil que você ainda não tenha ido, mas que você tem muita vontade de conhecer. Pode ser... Você quer que eu fale o nome do lugar ou você quer que eu fale uma praia no Caribe? É... Pode ser Caribe, então. Eu queria que você falasse... O lugar? Exatamente, o lugar. Tá bom, o Caribe. O Caribe. É. Você ainda não esteve lá. Não. Certo. E, Mira, deu pra entender, acho, o porquê que você... Antes de você falar Caribe, você falou praia. Então, a intenção de ir até o Caribe é por causa das praias. Sim, senhor. Sim, né? É. Sim. Eu também tenho muita vontade de ir até o Caribe. Não conheço e tenho muita vontade de conhecer. Tenho amigos, parentes que foram e ficaram deslumbrados. Sim. Legal. A gente já estabeleceu uma certa conexão, eu já fiquei sabendo de algum gosto seu e aí eu pode ser que com isso, com essa informação, eu consiga te conduzir de alguma maneira. Você se acha uma pessoa influenciável? Acho. Muito. Ah, legal. Isso pode me ajudar bastante. Ah, vai, vai te ajudar, eu acho. Olha só, eu trouxe aqui, Mira, algumas cartas, certo? Eu vou misturar essas cartas e vou pegar uma delas, apenas uma. E eu queria que você me dissesse, com qual desses cinco símbolos você acha que essa carta que está aqui na minha mão, ela tem algum tipo de conexão? Com a cruz. Com a cruz. Com a cruz. Com a cruz. Legal. Exatamente a cruz. Exatamente a cruz. Alguém perdeu aí? Eu perdi uma parte da mágica, não é possível. Caramba. Olha só, Mira, uma vez que você fez isso, pode ter sido sorte. Pode. Pode. Legal. Agora você tem várias outras aqui. Eu vou tentar fazer de novo, vou misturar novamente para que você não saiba, vou pegar uma outra. Essa você acha que tem relação com qual? O quadrado. O quadrado. Legal. Vou deixar aqui. Essa aqui. Escolhe o outro? Isso. A estrela. A estrela. Perfeito. Vamos pegar essa desse lado aqui. Essa aqui, você acha que tem conexão com qual? A onda. A onda. Legal. Que tem a ver com a praia. Tem. E essa aqui. Pode ir a cruz de novo? Pode ser na que você quiser. Então, pode ser a cruz. A cruz. E sobrou essa para o circo. Certo. Legal. Mira, eu vou te fazer uma pergunta agora. Você quer trocar uma dessas cartas de lugar? Você quer trocar duas cartas? Três? Todas as cartas de lugar? Quero trocar a estrela pela onda. A estrela pela onda? É. É isso? É. Legal. Então, a onda vem aqui, a estrela vai lá e a onda vem aqui. E a onda vai para a estrela. Tá. Tá bom assim ou quer trocar mais alguma? Tá bom assim agora. Legal. Olha só. A primeira escolha que você fez, você escolheu lá no início, foi a cruz, certo? Uhum. É. Você tem uma... Eu acho que você deve ter uma conexão bem legal com a cruz. Uhum. Porque... Olha só que legal, ó. De novo... Eita! Você se conectou certinho com a cruz. Ahn. Ai, meu Deus. Aí, você tinha escolhido a estrela, né, tal, e aí você fez alguns movimentos. Por quê? E aí, a única que você resolveu trocar foi a estrela pela onda. Foi. Então, aqui você não quis trocar. Não. O quadrado você não quis trocar. Não. E olha só que legal. O quadrado você... Acertou também, Mira. Meu Deus, mas não. Peraí, não é possível. Não é sorte. É mágico. Você já tinha publicado disso alguma vez, já? Eu não. Nossa, que incrível. A última que você resolveu optar pela escolha foi o círculo. Foi. Certo. E ele você também não quis trocar. Também não. Legal. Olha só. Ah, só falta, gente. Olha lá. Ai, não é possível. Ui! Mas, Mira. E aí, aqui você resolveu fazer a troca entre a estrela e as ondas. Será que eu eei? E eu lembro que no início a gente tinha aquela conexão que você falou que gostava de praia, do Caribe. Uhum. E você resolveu trocar. Uhum. Eu vou te perguntar mais uma vez, Mira. Ai, tô me perguntando. Ou você vai trocar as cartas de lugar? Não. Não. Não quero. Não vai trocar? Não. Não. Não? Mira. Sabe que essa sua decisão interpele realmente no final da margem. Hum. Não vai trocar? Não. Não. Ok. Aqui você pediu pra que eu colocasse. Uhum. Olha. Uhum. A onda. E aqui, por último, só podia ser a estrela. Que demais, Mira. Você é muito boa nisso. Para, Cadu. Para, Cadu. Meu Deus. Eu não fiz nada. Ah, meu Deus. Como é que fiz? Oh, Mira. Essa nossa conexão foi tão legal, né? E eu fiquei muito feliz de poder participar, de mostrar essa minha nova ideia, esse meu novo projeto pra vocês. E lembra que eu tinha deixado um ponto de interrogação aqui. Certo. No envelope. Esse envelope, antes de começar, eu deixei ele ali. Sim. Eu vou só mostrar pra você que ele tá lacrado, certo? Do outro lado. Tá. E eu vou curar esse... Até rasguei aqui. Uhum. E vou abrir, porque aqui dentro eu tenho um papel. Uhum. E dentro desse papel, eu tinha escrito uma palavra. Ah, não. Para. O que que tá escrito? Chega mais. Chega mais. Chega mais. O que que tá escrito aí, gente? Caribe. Ah, não, Cadu. Caribe. Meu Deus do céu. Gente, vocês estão acompanhando isso? Eu juro pra vocês que eu não falei com o Cadu. A produção só ligou pra ele. Ele falou, vou fazer uma mágica virtual com a Mira. E só. Eu não falei mais com ele. Cadu. Como que alguém... Como que você escreveu Caribe aí? Ah, não. Você viu só, Mira, como a mágica intelectual e psicológica pode funcionar muito bem. Você jura que foi isso? Sim. Ah. E eu já tinha... Eu tinha feito essa experiência com alguns grupos de pessoas, mas nunca com uma pessoa individual, sabe? Então eu tinha feito com plataforma Zoom, então eu tinha conectado várias pessoas pra fazer alguns testes do meu número. É muito bom. E sempre deu certo? Eu nunca tinha feito com uma única pessoa. É? E deu super certo. Sempre deu certo? Sim. Graças a Deus. Que máximo. Parabéns, Cadu. Eu tô encafifada. Eu sei que mágica não pode contar, né? Então eu não vou nem perguntar pra você. Mas, olha, eu tô aqui. Acho que eu não vou dormir essa noite pensando como é que você fez isso. Ai, que bom. Que bom, Mira. Fico muito feliz, nossa, de ter chegado em você dessa forma. Eu acho que desse jeito eu vou ter que ir pro Caribe, viu? Acho que foi um sinal. Não foi, não? Eu acho que foi um sinal também. É, vai, então... Não vai ter jeito. Já sabe. Já sabe. Agora vai ter que me levar. Ai, Cadu, obrigada, viu? É muito gostoso sempre estar com você. Espero que logo, logo você esteja presente aqui no programa pra gente fazer tudo isso ao vivo. Sim, vai ser sempre uma honra. E mais uma vez quero agradecer, falar que fiquei muito feliz de falar com você novamente, falar com todo mundo aí que tá acompanhando o programa. E muito obrigado pelo convite e pela confiança de sempre. Obrigada. E agora partiu o Caribe. É isso aí. Tchau, Cadu. Obrigada. Tchau. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Partiu o Caribe. Eu só esqueci que eu tinha que trabalhar hoje, né? Esse dia aí que eu gravei. Cadu, um beijo grande pra você. Obrigada pela sua amizade. Você é um baita de um profissional. E você imagina, gente. Fazer mágica não é fácil, né, Marciana? Não deve ser fácil. E ainda mais assim, pela internet, né? Tendo que limitar o espaço ali, saber se tava sendo visível. Então, Cadu, parabéns mais uma vez, né, que você colocou mais essa dificuldade aí no teu trabalho e com certeza já tirou de letra. Mas olha, eu ainda tô cismada. Eu vou te dar ainda uns 15 reais pra você me contar o que é essa mágica aí. Você conta por quinzão? Fiquei cismada, viu, Marcia? Viu que legal? Muito bom, muito bom mesmo.